Ah, Lofir, Nelada Linda! Hoje eu tô feliz, porque descobri que tem jogo bom pra eu jogar. Já separei aqui a minha Steam. E bem, pelo que vocês me falaram e encheram nos comentários, provavelmente é Dark Souls, não é? Oxi! Não. Não. Não! Enquanto o Dancingo se recupera do susto e se prepara psicologicamente para enfrentar Mineirinho 2, fique com o recado de nossos patrocinadores. Você aí, é um otaku de verdade e sente falta de navegador que não parou no tempo? Esse vídeo é um patrocínio do Opera GX Só nele você tem uma personalização completa Podendo escolher entre os temas, papéis de paredes e cores especiais do Opera Ou personalizar tudo do zero e fazer upload de suas próprias fotos de fogo Além disso, ele conta com uma infinidade de papéis de paredes animados Pra te levar diretamente pro Japão Mas não além só de personalização vive o Opera GX não, viu? Nele você pode assistir transmissões ou vídeos enquanto trabalha ou estuda É só colocar os seus vídeos e lives preferidos num quadro de vídeo flutuante e ajustável Perfeito pra você que quer botar a username em guia E tem mais! O recurso de captura de vídeo permite que você comece um vídeo no seu PC E continue assistindo ele no telefone exatamente de onde parou Não é magia não, é tecnologia A Dink Dama final fica com o GX Player Que permite manter o seu serviço de música em um só lugar Tudo diretamente da barra lateral Pausando automaticamente se você precisar ouvir outra coisa no seu PC E pra importar todos os dados do seu navegador antigo que parou no tempo Você leva menos de um minutinho Corre agora mesmo baixar o Opera GX totalmente de graça no primeiro link da descrição e comentário fixado É isso Sejam bem-vindos A Miner Ultra Adventures 2 A tela não está cagada do YouTube de vocês, tá? É a tela do jogo que tá assim toda troncha, mano Simplesmente um mineirinho torto Sofrendo um AVC do cérebro E um coelho ali, mano Com uma cenoura parecendo um jetpack Será que esse coelho seria o vilão do jogo? Temos novidade? Temos sim, senhor Vamos jogar com controle Isso não muda em nada a nossa desesperança na humanidade Vamos lá, new game Começando por coxinha land, mano O jogo ele vai fazer eu odiar coxinhas É isso mesmo, mineirinho Não basta me causar gastrite Agora você vai fazer eu parar de comer uma das poucas coisas que eu adoro nessa vida Com uma coxinha gostosa ali Rechada com catupiry Beleza, é a terra da coxinha Green Venture, mano Aventura verde, mano Deixa eu falar azul Meu Deus do céu, meu irmão Que que é isso? Ok, o jogo ele não trava tanto quanto o primeiro Ele é bem rápido, inclusive Olha só, dinâmico pra caramba Nossa, qual que pula? Oxi Nossa, ok É o B do Xbox que pula, meu irmão Bom, por enquanto é só isso mesmo Vai pulando Vai matando os inimigos Vambora O começo é igual Ei, ei, ei Chicletinho Que? Chicletinho Que? Chicletinho Hã? Tô quietinho? Chicletinho Chicletinho Ai, 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 ai Tio Netinho? O tio dele chama Netinho? Chicletinho Ah, é um chiclete Peraí, 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 peraí O que que é isso que faz? Mano, eu tô completamente perdido Ai, 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 ai Calma, meu irmão Você tem que mirar pra trás Aí, ok Tá É uma entrada no castelo Consegui entrar aqui? Não consigo Mineirinho parece que tá marchando, né? Parece que eu quando tô com meus barrigos Quero disfarçar Tá, o negócio é o seguinte Conseguimos subir aqui Primeira missão concluída Com sucesso Qual que é o chicletinho? Tá, eu acho que eu tenho que tá mirando E apertar o bagulho, né? Tentar subir aqui Caramba, mano Assim não é tão ruim quanto o primeiro É Chicletinho Tá, o chicletinho é como se fosse o Miles Morales do universo Onde o mundo é uma desgraça É isso? Eu não vou conseguir voltar É isso, morri Incrível Chicletinho Ai, 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 ai É muito bom como ele cai Ele simplesmente perde a noção da vida, né? Tá, vamos fazer o seguinte Vamos tentar ir no chicletinho Se no outro era Ah, Borgão Esse aqui é Chicletinho, chicletinho Chicletinho, chicletinho Ó, subiu dois aqui Agora eu quero saber O que eu vou fazer, meu irmão Pra conseguir subir Ah, ainda Ei, ei, ei Deixa eu subir Ok Vamos fazer o seguinte Miles Morales All my friends are here And thinking so Chuchu 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 What we're carrying A team to you Vai, mineirinho Vamos, meu irmão Eu não quero ver o mar, não Cara Ai, 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 ai Que ai, 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 meu irmão Você caiu na água, véi Ai, 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 o que? O que que tá doendo? É água, véi Você não sabe nadar, não? Eu descobri que o Bônus Elite Fica no Rio de Janeiro, meu irmão É o lugar onde mais tem praia No mundo E você não sabe nadar? Não aprendeu, não? Sobe, bisgrama Chuchu Chuchu Que chuchu É team, mano Sobe Eu não quero team, não Não quero o olho Não quero o claro, não Nenhuma delas presta Crítica social, galera Ai, mano Que gameplay horrível Que gameplay Eu acho que eu já tô me arrependendo De jogar no controle isso aqui Não, volta, mineiro Ai, 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 ai Eu não consigo fazer o primeiro pulo Eu não tô conseguindo fazer o primeiro salto É isso Eu não tô conseguindo sair do 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 Da água Eu acho que é mais fácil Na sinceridade mesmo Jogar isso aqui no teclado e mouse, viu? Essa plataforma aqui Ela não se mexe Então a gente Tenta pegar o mais Isso Maior distância possível Aqui não é Vai aqui, ó Meu irmão do céu, mineirinho Pelo amor de Deus Nós seramos mineirinho um, fi Não é possível Bom, conseguimos passar aqui O negócio é esperar, mano Ou a gente tenta mandar um chicletinho ali, ó Não vai funcionar Não vai rolar Então vamos aqui Meu Deus do céu, cara O mineirinho Ele dá um pulo Todo cagado, véi Ele dá um pulo Que desilude a humanidade Simplesmente É isso, mineirinho A bunda do mineirinho O mineirinho dançando o crel, galera Ai, crel Ok, conseguimos Sai pra lá Sai pra lá Ô, Monster Hunter Pimentinha Cadê a pimentinha? Deixa eu pegar a pimentinha, mano Sai pra lá, cara O cara me coloca Até ser o Shaden no jogo Eu não tenho a capacidade mental Nossa, eu consegui uma conquista Por pegar a pimentinha Que isso? Tem um rosto meu ali, mano É o império do mineirinho Será que a gente é o vilão nesse jogo? Eu vou tentar tacar fogo na minha cara Não, não Eu vou cair Já pensou em easter egg? Ele sai queimando O engraçado é que Vocês viram que eu peguei o A pimentinha Eu ganhei um achievement O achievement Não é possível que você conseguiu jogar Esse tanto de tempo E não desistiu da sua vida E da felicidade alheia Tá, aqui eu vou ter que mandar ali O chiquetinho, né? É isso Vou ter que mandar ali o tio Patinhas Vambora Chiquetinho Gruta Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu tô apertando o chiclete Que vontade de processar o Babaloo, tá ligado? Que vontade de pegar um quilo de Trident, mano E jogar na privada Olha o chicletinho aqui Olha o chicletinho, galera Mano, eu não sei o que fazer ali Eu tenho que fazer o tio Patinhas, mano Não tem como Tem que ser o chicletinho A não ser que tenha uma outra dinâmica aqui Que você faz o código Konami E aparece o Akuma aqui E derrota o... O Sonic do RK Play, mano Não é possível Pimentinha Aproveitinha Aproveitinha Será que é a irmã do cara ainda? Porque no primeiro foi, né? Vocês lembram? Chiquetinho Que tonho, mano Que tonho Vambora Não Não, mineirinho Chiquetinho Aí Eu acredito Chiquetinho Não, 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 não Dá volta Chiquetinho Você vai cair na água, seu burro Meu Deus Você é burro Você é burro Meu Deus Não é possível, mano Que eu gastei 5 reais nisso Não é possível Que eu gastei 5 reais nisso, mano Preferia gastar 5 reais de chiclete E enfiar na boca E só Ó, vocês não vêm falar Pra eu zerar essa merda não Aqui que eu vou tentar Eu vou tentar passar a primeira fase, tá? E é lucro ainda Cara, eu ia falar Que o jogo tava fluido O jogo tá bonito O jogo tá bacana Diferente do primeiro Que tem um regaço É um regaço Pra fazer o jogo rodar Isso aqui Ele roda pelo menos Entendeu? Ó, ó, ó 60 frames, mano Cravado PC Master Race O cara botou uma dinâmica Do Homem-Aranha Do PS5, mano A diferença é que ele é O jogo dele É um ET do Atari, véi Vamos lá, amigos Oh, my friend I hear you saying King Strong Ticlaquim Por que ele não vai conseguir passar? Ticlaquim Ai, Jesus Grudou Ticlaquim Mineirinho Entenda uma coisa Ticlaquim Isso, mineirinho Isso Caramba Nunca critiquei Que isso Tem bicho que voa Voa, voa Ele voa, voa, voa Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Sai, sai Ainda bem que Diferente do outro Ai, eu perdi minha pimentinha Safados Vamos na mola aqui Mola não vai zoar não, né Olha esse barulho, mano Bom, passamos, pessoal Ih, ih, ih Não Olha o jogo Me tralando, véi Final da primeira fase ali Ouça um portal, hein Sai pra lá, mano Sai pra lá 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 Você não tem noção do tempo que eu levei Amor de Deus, meu irmão Pelo amor de Deus Você está maluco Você está louco e ensandecido Não é possível Caramba, eu sou um caipira É, meu Passou nada Tá lá, gente Passamos É isso Passamos Pode até tocar Brasília Miscaldense Aqui, ó Peraí Que que é isso aqui, mano Isso aqui é o final da fase, né Não é possível Não tem mais nada pra lá Vamos pular no portal do Doutor Error Só tem uma coisa a dizer pro criador desse jogo Era metade da fase Que zoei Eu espero que quando morra Eu volto daqui, mano Pela graça divina do senhor, véi Tá, vó Ih, eu já ei Já era Já era, morri Não vai ser desde o começo, né Vai ser do portal O portal é o check ponto O portal é o check ponto Boa, Denis Boa, Denis Perfeito, Denis Esse é o cara Ai, ai, ai O cara Não é possível que ele fez Ó Que isso Eu vou passar essa fase do lado Vai, menininho Vai, de ladinho De frente De costas Pessoal, larguei o controle Vou tentar jogar no mouse e teclado, tá Qual que pula aqui Tá, é o espaço Ok Ah, garoto Vai, vai, vai Volta, 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 volta Volta, volta, volta Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Pedaço de uva do demônio Sai Ai, ai, ai O cara grudou em mim, mano Ah, peraí, peraí Isso tem que ser calculado, ó Bulou duas vezes Feio Subiu Engraçado A fase de grama é de gelo Ele tá derrapando Agora foi Chupa mundo Vamos Vamos, menininho É speedrun É speedrun É speedrun Não pode parar Não pode parar Parou, parou Parou, não deu certo Vai subindo aqui Isso aí Isso aí Conquista Você pegou uma vida Não, 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 não Sai 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 Meu Deus do céu, mano É o zubate do Pokémon isso aqui Ali deve ser o final da fase O final verdadeiro Vamos embora O bagulho tá vindo O bagulho tá virando O que que é isso aqui? Uma caixa Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Agora tem que matar esse baluco aqui Cara, esse que foi o pior inimigo de todos Aê Aleluia Mas tem um ali do outro lado, véi Tudo bem Não tem problema não Vambora Vou usar técnicas avançadas e speedrun que eu aprendi, obviamente, jogando Mineirinho 1 Não, não, não é possível 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 que eu vou morrer aqui Ai, 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 ai Não é possível Não é possível Ó, essa é a tática Fica de costas Pra plataforma Só fazendo movimento Aí você vai Não é possível que agora eu não vá cair no meio da ilha, né, jogo Nossa, véi Faz um Meu Deus Faz uma parada mais difícil Bota uns negócios aqui Uns dragão armadurado pra mim Que tá fácil Subiu Matou 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 Monster Ranger Vem Vem Caramba, o cara é imorrível O cara é imortal Tá, morreu Morreu, morreu Acabou Dane-se Tem que subir aqui agora O que é aquilo ali, mano? Time Gap Puppies O cara tá querendo fazer um Five Nights at Freddy's de baixo orçamento brasileiro, véi É o 5 Noites no Inferno do Donzelitos O que que é isso aqui? Pica na boca Chicletinho Não, eu me recuso Eu me recuso Eu me recuso Eu me recuso Vai, menininho Faz alguma coisa Isso Pega um impulso Chicletinho Vai, menininho Desenrosca Chicletinho Queria a plataforma Ai, 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 ai Do nada o chicletinho para de funcionar, gente Acabou a goma de mascar dele Mano, eu juro pra vocês que eu Tá, eu sei o que tem que fazer aqui Boa, boa Só não morre Mata todos eles Meu Deus do céu, mano Você tem um chapéu e não consegue matar os caras, véi Acerta o maluco Acerta o maluco Pelo amor de Deus Ok Aqui é o caminho 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 Não, não é nada aqui Não é nada Não é nada Ah, tem uma plataforma ali Plataforma, plataforma É isso que eu quero É isso que eu gosto Vou até botar meu chapéu de novo aqui Do chitãozinho chororó, hein Agora vai Ihá Agora vai Ô, lasqueira Agora, babanhol Ha, ha, ha Ô, 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 ô Parou Parou de jogar essas merda, hein Sobe É esses malucos aqui que fica Tentando me obliterar, né, mano Essa plataforma vai, vai e desce Ou não Essa plataforma ela fica fixa aqui É você um dos safados, né É você, né Mano, qual é a probabilidade de eu acertar esse salto e passar essa fase, véi É menos um É menos um É hora do dez Rufem os tambores Tô tentando deixar ele bem centralizado Subiu 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 Sobe Mano, eu não tô acreditando que eu travei Eu não tô acreditando que eu travei Tô suando Tô quieto, desculpa, gente, que eu tô quieto Tô quieto Tô quieto Tô quieto Tô quieto Mineirinho Chega, pelo amor de Deus Chega, chega Chega, chega, mano Chega Chega Chegadinha 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 Aqui, ó, chicletinha Ó, chicletinha Aqui, ó Ó Bom, é isso, meus amigos Esse foi Mineirinho 2 Espero que tenham gostado e se divertido muito Já deixe o like e se inscreva-se no canal Muito obrigado A tela está borrada Tem vídeos e playlists legais Assim como links para clicar no canal e se inscreva-se Muito obrigado